E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, eu tô muito de boa hoje porque hoje eu tô aqui com a minha amiga Letícia E a gente tá aqui também com a amiga da Letícia Me dê babagem A Bruna, a Bruna tá aqui com a gente hoje E hoje galera, eu selecionei um vídeo aqui pra gente gravar Que é o seguinte vídeo, é o vídeo das danças de Fortnite na vida real Não sei aí, ó, quem joga Fortnite tá ligado às dancinhas do Fortnite do jeito que é E quem não joga, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas danças Tem várias danças assim meio loucas assim, você já viu? Eu já vi, já Tem umas danças muito doidas Já viu Bruna? Já viu? As meninas aqui já conhecem, já viram as danças Mas tem uma coisa, eu também já vi, sabe? Só que eu nunca tentei dançar Vocês já tentaram dançar? Meu Deus, nem eu, mas você deve sair um desastre, né? Então, não sei A gente vai ver isso hoje, Letícia A gente vai ver isso hoje Vocês tem noção que vocês vão ver o Mike021 dançando? Que merda, hein? Meu Deus! Não, o pior é que as danças são bem estranhas assim Como vocês viram na prévia do vídeo assim É uma exposição meio estranha É como se estivesse incorporando assim, entendeu? Mas enfim, vamos começar aqui Um amigo meu selecionou uma playlist aqui De algumas danças de Fortnite que tem E a gente vai tentar fazer igual As danças de Fortnite na vida real Eu quero ver, Bruno Vamos ver se você vai conseguir dançar Vamos ver você também, Letícia Vai ficar perfeito Vamos ver Maravilhoso Bom, vamos pegar aqui então Vamos começar Antes eu queria dar um aviso bem rápido Pra você aí, ó Que não for inscrito no canal Não esquece de se inscrever aqui Porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde E também não esquece aí, ó Você que não tem essa blusa Ou a camiseta do canal ainda Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Garante a sua Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Beleza? Bom, vamos pegar aqui os vídeos aqui de Fortnite E vamos tentar fazer a dança igual do vídeo Na vida real Quero ver, hein? Bom, vamos pro primeiro vídeo aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês uma prévia, tá? Nem eu assisti direito Me mandaram aqui Então a gente vai assistir E a gente vai ter que fazer igualzinho Ah, igualzinho Super fácil, né? Ó, o primeiro vídeo é esse Meu Deus, tá só minhota Vai ser super igual, né? Vocês vão conseguir Eu também vou Eu também vou E quem começa? Ah, tô fora Ah, igual Quem que começa? Você, né? Eu? Óbvio Deixa eu assistir de novo, então Fazer igualzinho Vocês tá duvidando de mim? Duvidou Duvidou O cara tá aqui, não tá? Ele tá aqui, ó Daí ele pega e faz aqui, ó Nossa, tá aqui Não é isso? Aí, eu falei Você não tá igualzinho, ó Não ficou nem um pouco parecida Tá pior do que o cara dançando Então vai lá então, dançarina do Faustão Não, mas você nem tentou Claro que eu tentei Olha lá, o cara ficou aqui, ó Deixa eu ver, vai Fez igualzinho Deixa eu tentar fazer, ó Aí você tá fazendo a dança Dani Russo aí, a sarrada Ué, mas ele deu uma sarradinha de lenço Vai, Bruna, ó É só a sua vez agora, hein, Bruna Honra, Bruna Ai, misericórdia Pelo amor de Deus Não tá dando certo aqui não, gente Não, ele mexeu os braços, Bruna Mas tem que mexer o braço Tem que fazer aqui, ó Tem que mexer, não E ela tá dançando até com bonitinho, né Eu acho que ela fez melhor que nós Nossa, óbvio Negócio é o seguinte Essa primeira, pelo jeito Ninguém conseguiu fazer igualzinho É verdade Até porque eu acho que tipo Fazer igualzinho é um pouco difícil Por quê? Porque você tem que meio que ensaiar Pra dança ficar igualzinha do vídeo, né Mas, vamos fazer o seguinte Vamos pra próxima dança aqui E essa aqui é a mais fácil Pelo jeito, pelo que eu vi, ó O cara tá ali, ó Tubarãozinho Olha lá Tá ula ula Tipo ula ula É, mas tranquilo que a primeira, né Agora Quem vai começar? Quem vai começar agora é a Bruna Vai, Bruna Você, você foi embora Você começa, Bruna Será que tá igual? Não sei não Não sei não É que tá igual? Aqui, ó É que liga, você tá jurado aqui Ai, meu Deus do céu É, quase Mais ou menos Mais ou menos Vai lá, Letícia Então você Então vai Então vai Agora eu quero ver, Letícia Ué, mas de novo Tava zoando a menina ali Ah, entendi Ula 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 Vai no ula ula Entendi, olha lá Vai sendo aquelas danças havaianas, sabe? Upa, calma Batei a mão na minha carinha Ela deve ter vindo pra esse lado Agora Para, para, para Para, para Eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito que faz ula ula, de verdade Segura aqui Segura aqui Sinta-se na praia Segura aqui Ula ula, galera O cara tá aqui assim, ó Desse jeito aqui, ó Ó, daí ele vem aqui Daí ele dá uma passadinha aqui, ó E joga pra cá E vai, ó E vai Daí ele joga de novo E vai Mais ou menos Normal, normal Vai falar que eu não fiz certinho Foi certinho? Certinho Ah, vai falar que não foi? Não Eu quero que vocês comentem aqui abaixo O que vocês estão achando O que vocês acham Quem que tá fazendo a dança melhor que o outro aqui Por quê? Porque agora já foi a segunda dança, né? Foram duas danças, né? Agora a gente vai pra terceira A terceira, eu acho que é o negócio mais difícil Então, vocês se preparam Seis duços Porque a terceira vai ser difícil Ai, meu Deus Um, dois, três e... Mas o que que é isso, pai amado? Mas o que que é isso? Eu fiz isso, meu joelho pula pra fora Ó Misericórdia Letícia, agora você começa Eu? Eu comecei O mais difícil é eu O mais difícil é eu Agora é a sua vez E vai Tô fazendo certinho, né, Jack? O Jack tá indo até morder ela Gente, ele me mordeu, poço Olha isso aqui O Jack não gostou da dança da Letícia Você não gostou, né, meu amor? O Jack, você vai ser expulso da gravação Bom, já que a Letícia fez a dela Agora é minha vez, né? Ah, essa aqui tá fácil Essa aqui tá fácil Segura aqui, ó Essa aqui, ó Quer ver? Não, você dá? Abre a espaço Abre a espaço Abre a espaço O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu já sei o que ela tá fazendo Ela não tá dançando Ela tá dando bandeira de largada em corrida Não é assim que os caras ficam com a bandeira Vai, vai Ô Jack, o que você quer que esse frango... Macumá, macumá Meu Deus do céu Não, meu, mas o que que é isso? Fala a verdade O que que é isso que eles fazem? O que? Essas dancinhas O que que é isso? As danças do Fortnite agora O jeito que, tipo, se alguém conseguiu dançar igualzinho na vida real... Não, quem dança hip hop, esse negócio, eu acho que manja, sabia? É, porque tem o corpo mais mole assim É, vocês não... Agora eu, eu tô... Uma cobrinha... Eu tô gordo Eu como pizza do McDonald's Também Você vai morrer Vamos aqui, ó, pra quarta dança A quarta dança aqui de Fortnite Que a gente vai fazer na vida real Ó, vou colocar aqui pra vocês verem, hein Hum, vai, saca Vai Ó, que fofinho Cadê o arcoíris que você vai meter pra gente? Ó Bem visual Olha Bem melhoradinho mesmo Essa eu não quero nem começar Essa eu posso pular? Meio gay, não é? Ai, eu quero ver o Mike fazer o mesmo Cara, o cara pega e dá uma voltinha aqui assim, ó Ha Girl Não sei se a gente tá seca Vocês fiz que é modelo, sei lá, bailarina Eu não é cafezinho, não Vocês fez na vida já Eu não sou bailarina Eu também não Então vai Ó Que que não é isso, procura minha mão Eu não tô combinando nada com você não Essa animadora de torcida, né Eu não sei, eu esqueci tudo a coreografia já Eu já ia falar assim Vamos pra próxima música? Mas não, eu tenho que dançar assim Ó, essa aqui ó Vou te mostrar a gente que é, ó Eu mostro Essa aqui, ó Você vê que ele já pega Ele tá aqui Ele tá aqui Ele pega Ele manda o bracinho aqui pra cá Aí depois Ele logo em seguida Ele já arruma o cabelo Aqui assim, ó Então vai, então Segura aqui pra mim Que agora eu vou mandar bem Ó, vou lá, hein Vai, vai Como que é Ele tava aqui assim Ele arruma o cabelo Não, tá errado Faz de novo O que? Ele ganhou a perninha assim Ele faz com toda a elegância Assim, toda Então tá, vai lá Um, dois, três e Nossa Agora ele fica aqui Daqui a pouco ele me acerta aqui, ó Quase Mas eu queria Quase? Foi na piscina Você é doido, mano O frio que tá Cai na piscina Não vai dar muito certo Ó, Bruna Negócio assim De sua vez Bruna Quero só ver O que a Bruna vai fazer Representa O que é Ai, Bruna Você vai ter que pegar E abrir o braço assim, ó Arruma o cabelo Assim Quase que eu caio Como que é que ele faz? Vai cair na piscina Você viu que ela leva Um gigado em toda É a mesma coisa, né? Claro, meu Ó É um negócio aqui embaixo Você tá vendo, né? Que merda, hein? Bom, já que ninguém tá conseguindo dançar certo Igualzinho os caras aqui Eu dancei uma ali que ficou igualzinha Aham Dei super Ainda bem que vocês concordam comigo Aham E galera, é o seguinte Vamos pra mais uma dança aqui Fortnite Essa aqui parece que tá difícil Porque o menino falou aqui que tá difícil Todas tá difíceis, tá ligado? Nenhuma é fácil de fazer Né? Mas essa vai ser mais difícil ainda Tem um pé que... Olha lá, ó Nossa Olha, isso aqui dá pra dançar na balada Ó Nossa, top Super Mas você comenta Eu? Óbvio Meu Deus do céu Essa aqui o negócio é desse jeito, assim, ó Ele pega e faz aqui, ó Nossa, quase ele Daí ele faz aqui, ó Cuidado Eu acho que é mais ou menos isso Não Mas gente, é fácil Tem que fazer aqui, ó Pezinho, assim? Não, é... A Bruna toda dizia que ela tá fazendo aqui, né? É, mas é isso que eu tô falando Ela tá usando mesmo o gingadinho Tá enganando mais pra ganhar Ó, ó O negócio, ó Só sabe fazer isso, Luiz, ó Então vai, Letícia Você tá achando que é fácil? Então vai Ele faz assim Você fez certo O segundo passo Tem o primeiro, né? O primeiro é ele... Mais ou menos certo O primeiro ele faz aqui, ó Pra depois ele começar a se mexer Aí, ó Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mas você mandou bem Mas você mandou bem Você também Todo mundo foi ótimo Eu mitei aquele, mano Porque eu não falo mais dançarino do rolê Foi o melhor Pra tentar dançar desse jeito aí Todo mundo foi ótimo Pra pelo menos chegar perto Desses vídeos Tem que ser profissional Nós já dançou muito, sabe? E bom, o negócio é o seguinte As danças de hoje Eu acho que deram certo Algumas Acabaram não saindo do jeito Que planejou, né? Algumas O meu plano era dançar igualzinho do vídeo Eu falei, eu vou conseguir Ah, não consegue não Ele não consegue É que quem olha Acha que é fácil Até fazer, entendeu? É complicado As danças de Fortnite Realmente não são tão fáceis de fazer Mas vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui Atingir 100 mil likes A gente vai fazer a parte 2 Dançando as danças de Fortnite Na vida real Mas vai depender de vocês Deixarem aí os likes Vamos bater 100 mil likes Eu sei que vocês conseguem, hein? Vocês gostam de ver a gente pagando mica aqui É verdade Isso mesmo Então vamos bater a metinha de like aí Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal